Eu sou Tânia Regina De Luca, eu sou professora da Unesp, do curso de História, de graduação e pós-graduação. O que eu vou conversar um pouquinho com vocês hoje é sobre a minha participação no projeto Transfopress. Eu estudo para esse projeto um jornal que teve duas fases. Na primeira fase, ele se chamou Girblah e foi publicado entre 1877 e 1878, com 47 números publicados. Na segunda fase, que é contínua, ele não deixa de ser publicado, não há interrupção. A partir do número 48, ele vai mudar de nome, vai mudar de natureza e vai passar a se chamar Le Message du Brésil. E vai circular até 1884. Eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre essa primeira fase. Mais do que dizer para vocês exatamente o que eu descobri, eu gostaria de explicar como é que eu cheguei nesse jornal, por que eu escolhi esse jornal. Para vocês verem que muitas vezes os nossos temas, eles vêm a nós por puro acaso. Foi o caso desse jornal. Quando eu vi uma lista de jornais publicados em francês na cidade do Rio de Janeiro, imediatamente me chamou a atenção esse título Girblah. Por quê? Porque eu já havia orientado uma tese de doutorado a respeito de um jornal que também se chamava Girblah, cujo subtítulo era Panfleto de Combate. Ele circulou aqui no Brasil, mais especificamente no Rio de Janeiro, entre 1919 e 1923. Então, quando eu vi em 1877 o mesmo título, isso me chamou imediatamente a atenção e mesmo sem saber absolutamente nada do jornal, eu falei, eu vou estudar esse jornal. Qual é o processo que eu usei, qual é a metodologia que eu usei para estudar esse jornal, sobre o qual eu não sabia nada? Bom, primeira coisa, ele está integralmente disponível na primeira fase, os 47 números, na Hemeroteca Digital. E ele saía todo domingo. Era um jornal, portanto, semanal, com quatro páginas, como era o hábito no século XIX. Eu mergulhei fundo no título, para entender por que que, afinal, se escolheu esse título. Claro que eu já sabia que o título vem de um personagem, de um romance, de um escritor francês, que se chama Lesage, e que publicou esse romance sobre o Girblah. e é um romance que, vamos dizer assim, ficou na moda por muito tempo, porque o Lesage, ele tem uma longa vida, ele nasce em meados do século XVII e vai morrer no século XVIII, tem uma vida bastante ampla. E é interessante que o romance continua fazendo sucesso quase um século depois. Há várias reedições do romance ao longo do tempo, desde que ele foi publicado, ele sempre é reeditado. No século XIX, ele é reeditado com ilustrações, em edições super bem cuidadas. E aí eu fiz um levantamento e vi que, tanto no Brasil quanto na França, muitos jornais resolveram colocar no seu título, na sua portada, o nome do personagem do Lesage. Bom, eu não posso entrar em detalhes aqui, mas eu fiz um levantamento e levantei uma série de hipóteses por que que se usa esse título. Também me chamou a atenção, imediatamente, quando eu comecei a consultar o jornal, primeiro que ele era editado, impresso, numa das melhores gráficas do Rio de Janeiro, na gráfica da Gazeta de Notícias, que era um jornal recém-fundado. Ele foi fundado em 1875. Então, era um jornal bem cuidado, mas um jornal que decidiu não usar imagens. Mas ele era satírico, ele poderia ter usado imagens. Havia tecnologia e possibilidade de usar imagens nesse momento no Rio de Janeiro. Mas ele decide não usar imagens. E o jornal é todo escrito por pseudônimos. Raramente você tem um artigo efetivamente assinado. Ele já apresentava folhetins, que é uma coisa típica desse momento. E aí eu pude perceber claramente que o jornal tinha por objetivo tratar de uma maneira jocosa da situação francesa. Quer dizer, ele estava muito preocupado com a situação francesa. E também ficou claro para mim que esse foi o último jornal escrito em francês e publicado no Rio de Janeiro com características jocosas, com características satíricas. Então, de certa forma, ele fechava um ciclo. E nesses 47 números da primeira fase, toda a questão dele está ligada à situação francesa. Isso me obrigou também a estudar a situação da República Francesa, a terceira República Francesa que começa, é instaurada a partir da derrota da França na Guerra Franco-Prussiana e depois da Comuna de Paris. Nesse conjuntura bastante conturbada. E ficou claro também para mim que nesse momento a República ainda é um regime bastante frágil. Tanto que o Mac Maon, que é o presidente dessa República, que tem um longo mandato de sete anos, ele é um monarquista. E não está claro ainda, há toda uma luta política na França, e não está claro que a República vai ganhar. Tanto que um das personagens principais dessa República, nesse momento, é o Leon Gambetta, que é um personagem que vai comparecer firmemente no jornal. Então, ficou claro que eu seria incapaz de entender as gozações, as brincadeiras que estavam sendo feitas, se eu não dominasse quais eram os personagens da política francesa naquele momento. Também ficou claro, desde o primeiro instante, que o jornal tomava uma posição clara a favor dos republicanos. O próprio lançamento do jornal, no dia 14 de outubro de 1877, não tem nada de aleatório. Muito pelo contrário, era nessa data que começava a votação para escolher a nova Câmara dos Deputados, e era fundamental que os republicanos ganhassem essa eleição. Então, vocês vejam que a escolha da data não tem nada de inocente. E eu acho que realmente o que eles estavam fazendo era olhar para a França a partir do Rio de Janeiro e olhar com uma posição tomada, uma posição a favor dos republicanos, contra uma possível volta da monarquia. E claro que isso não era uma questão tranquila entre todos os franceses que habitavam o Rio de Janeiro. Eu imagino que é talvez por isso que eles tenham feito tudo por pseudônimo, ainda que esse pseudônimo não fosse muito difícil de adivinhar, porque tanto a Gazeta de Notícias, como a própria Semana Ilustrada, que era a principal publicação humorística, identificavam quem era o responsável pela revista, pelo jornal revista. É sempre complicado a gente categorizar o que é jornal, o que é revista no século XIX. Mas, enfim, eu imagino que todo esse cuidado dos pseudônimos, todo esse cuidado que eles tomam, é para, de certa forma, se proteger um pouco, porque eles estão tomando uma posição política. Em relação ao Brasil, eles também tomam posição. Ainda que de uma maneira discreta, eles não vão falar mal, claramente, do imperador, mas eles vão apostar suas fichas no Partido Republicano, então, também recém-fundado no Brasil. E quando há eleições no Brasil, claramente, eles vão defender os candidatos republicanos e vão falar da República, e há toda uma homenagem aos líderes republicanos brasileiros dentro do jornal. Então, é interessante a gente ver como o trabalho do historiador, como diz o nosso importante historiador italiano, Carlo Ginzburg, como tem a ver com o trabalho do detetive. Eu escolhi esse jornal, como eu disse para vocês, por um mero interesse no título, sem saber nada a respeito dele. E, tal como o detetive que chega numa cena do crime e não sabe nada a respeito, seja do morto, seja de por que ele foi morto, em que circunstâncias e quem o matou, de certa forma, o trabalho do historiador também tem muito do trabalho do detetive, porque a gente escolhe um objeto, como no meu caso, não sabia nada a respeito dele, e tive que colocar em prática todas as estratégias da pesquisa para compreender que lugar essa publicação, como eu disse a vocês, é difícil caracterizar entre jornal e revista, mas como essa publicação se coloca dentro da história da imprensa francesa, em língua francesa publicada no Brasil, como ela se relaciona com a própria imprensa brasileira, quais eram os seus objetivos em relação à França, em relação ao Brasil, e por que ela desaparece em 1878. De fato, não é que ela desaparece, ela vai mudar de nome, como eu já disse a vocês, e vai mudar de natureza, porque, de certa maneira, a aposta está ganha nesse momento. Em 1878, a República Francesa está muito melhor estruturada, os republicanos ganham as eleições que foram realizadas no ano anterior, quando do lançamento do jornal, a 14 de outubro de 1877, e o jornal vai mudar completamente de característica, vai perder o seu tom humorístico, vai virar uma publicação séria, e é interessante como ela vai começar essa publicação a olhar para o Brasil. Tanto que o lançamento, eles escolhem editar o número 48, que é o número da passagem, quando ele muda de nome, muda de natureza mesmo, ele vai ser lançado exatamente no dia 7 de setembro de 1878, já mostrando uma preocupação grande com o Brasil. Então, eu digo a vocês que eu tive um enorme prazer em fazer essa pesquisa, onde eu comecei absolutamente do nada, sem saber nada sobre o jornal, e convido a vocês a colocar em prática as suas habilidades de detetives e de pesquisadores em história, e se animem a fazer pesquisas na nossa área, que é sempre alguma coisa muito prazerosa, e que acaba por aguçar o nosso senso de observação, a nossa capacidade de fazer conexões, mais ou menos como um Sherlock Holmes dos tempos modernos.